Bom, mas a gente tá falando do Palmeiras. Exato, né? O primeiro jogo, tudo bem, o São Paulo, eu não assisti, o primeiro jogo. Não jogou, o São Paulo não jogou. Não, assim, o primeiro jogo, o primeiro jogo, quando acabou, assim, eu tava no flow e aí eu cheguei aqui embaixo no finalzinho e o São Paulo realmente, pelo que vocês estão falando aqui, jogou mais. Podia ter feito até mais, eu acho. Não, e assim, o Palmeiras não mereceu fazer o gol. Não mereceu nesse nível. Achou o gol. Ficou até numa falha do Jandrei, não foi uma falha absurda, mas assim, é difícil. A bola desviou, né, do Caleri. Mas assim, ó, quando você tem um goleiro bom do seu time, você fala, ele vai pegar essa bola, entendeu? É, pois é. Bom que eu falo assim, porra, esse cara é pica pra caralho, pô, ele tem que pegar. Não pegou, beleza, ainda foi pro segundo jogo. Ainda assim, tinha uma boa vantagem, né? Não é esse o ponto. Dois gols, porra. É, mas olha só, antes de chegar nesse jogo aí, a gente, na entrevista coletiva, cara, eu vi que o Rogério Senna sentiu muito esse gol do Palmeiras, tá ligado? Na entrevista ele falou assim, tipo, caralho, a gente não podia tomar essa coisa do gol. E os palmeirenses também dava, porque o Veiga falou, saindo do gramado, falou, esse gol aí vai dar o título pra gente. E de ter feito, porra, dois... Não, na verdade... Não precisou, aí que tá. Não, teve uma sobra, mas assim, dois a zero já tava empatado o jogo. Eu acho que o que ele quer falar é, tipo assim, o gol do Palmeiras, ele dá uma quebra de expectativa e concentração. É, total. No São Paulo, que assim, era visível. Foi gol, os caras, tipo, cara, tava 3x1, 3x1. Os caras estavam, caralho, tipo, que merda. E o Palmeiras, tipo, vamos que dá e tal, tipo, aí acabou o jogo. Lógico, o Palmeiras terminou triste, abalado, não esperava, mas o Veiga, exatamente, na entrevista ele fala, cara, esse gol ainda deu chance pra gente. Foi uma pegada, tipo o Carlinhos Bala, não sei se vocês lembram, é que eu lembro isso porque é contra o Corinthians, né, desculpa, Janzão. Mas o Carlinhos, quando o Corinthians tava na Série B, foi pra final da Copa do Brasil contra o Sport. E aí, tipo, o Corinthians tava ganhando 2x0 aqui, aí o Carlinhos Bala acha um gol no finalzinho do jogo, foi 2x1 pro Corinthians, e o Carlinhos Bala fala, esse foi o gol do título. Que de fato foi, que lá nos aflitos eles conseguiram mudar. Então assim, cara, é o moral. É mais um gol de falar, pô, ainda dá, do que um gol, tipo, do que, tipo, ah, caralho, agora é 2x0, não, é tipo, um gol emocional. Mas no segundo jogo, no segundo jogo, eu fiquei impressionado como o São Paulo não entrou pra jogar. Não, foi. Não entrou pra jogar. Acaba aí, deixa eu, só uma observação antes de continuar. O Ale, você falou aflitos, o esporte não joga na ilha? Ilha do Retiro, perdão, desculpa, aflitos. Ilha do Retiro, ok, aflitos é o Ale domingo, meu filho. Ah, quando ele viu, viu a mensagem, você não tá ligado. Nossa, o Carlinhos, você não tá ligado. Caraca, irmão. Desolado, desolado. Ele tá aqui desnorteada. Saí chutando a mala. Jet lag, sai chutando a mala. Mas aí, mudando, foi pro jogo de domingo. É. E aí... Eu, assim, eu ouvi o jogo, né, que eu tava no carro, tava dirigindo, e, porra, eu só ouvia o Marcelo Duó. Que vem aqui amanhã, hein, pessoal? Que vem aqui amanhã. Caçapá. Várias caçapas pro Palmeiras. Tô caçapada, velho. Isso, mané. O São Paulo entrou no campo, assim. Assim, não tô tirando mérito do Palmeiras, que deu um nó tático no São Paulo. Gente, é o melhor time do Brasil, cara. Não, não, assim, eu acho que são duas coisas, assim. São duas coisas. O primeiro, óbvio que o Palmeiras ia pra cima, e ali não tem nem como falar, tipo, ah, o Abel foi pro... Não, porra, se você ganha, você acaba o jogo. É. Então, tipo assim, era óbvio isso, o Rogério sabia disso, e beleza. Então, eu acho que o Rogério foi um pouco mirim de ir com o mesmo time, e com uma vantagem de dois gols, cara. Não, e não é isso. Tipo, tem jogadores ali... O Arboleda tava no banco, o Miranda tava no banco. Não, não, não é isso. Tem jogadores, tipo, o Éder. Era um jogo pro Éder? Porque, assim, o Éder... Aquele primeiro jogo ali foi bem. Então, tudo bem, mas o jogador lento, é um cara que não vai marcar, o Palmeiras vai sair em velocidade, bota mais um cara no meio de campo, arruma um cara mais na zaga, libera o lateral, ele podia ter feito outras coisas. E ele sentiu, cara, porque quando o Palmeiras vem, beleza, tem o Éder e o Caleri, que são jogadores que não marcam, mas eu acho que o Rogério pensou, pô, eu não vou deixar o Palmeiras vir. Só que ele não ficava com a bola, então não fazia sentido ter dois atacantes. E outra, assim, óbvio, tava certo, tinha que fazer isso mesmo. O Caleri apanhou pra caralho no jogo, porque os caras mataram o cara, porque o cara jogou tão bem o primeiro jogo que os caras falaram, esse cara não pode jogar. Mas, assim, o correr pra trás, velho, mata o São Paulo. O Palmeiras pressiona, o Caleri começa a correr marcando e acabou. Ele engoliu o Léo, cara, ele engoliu o Léo. O lance do terceiro gol, que foi com um minuto do segundo tempo, porra, o cara, meu, quebrou a espinha do cara, velho. Não, o Dudu acabou com... Nossa, jogou demais. Pra quem não viu o jogo, só viu melhores momentos, tem o primeiro jogo, o São Paulo acaba com o Dudu. Sim. O Dudu não faz absolutamente nada. Tanto é que ele sai com 20, 15 minutos do segundo tempo. São Paulino brincando, porra, tira o Dudu do bolso do Léo Pelé. Aí a galera agora do Palmeiras pegou, pô, ele saiu, mas só que ele levou o Léo Pelé junto, né, cara? Aí foi foda. Então, tipo, ele realmente acabou com o Léo Pelé e não só isso, né? O que joga de bola o Danilo é brincadeira, né? Ele voltou, né? Porque ele não jogou o primeiro jogo do Danilo, né? Ele jogou, mas jogou demais. E aí jogou demais o segundo. É, abriu a contagem e aí é isso. São Paulo deu uma coisa de 7x1 ali. Aí vim no boxe, irmão. Cinco minutos. Não, e cinco minutos de pânico ali que o São Paulo ficou com o cu na mão e não conseguia jogar. E tipo, e fora, e aí tem outro detalhe que você vê o tanto que o Palmeiras é pronto, ele é maduro, mentalmente, assim. Porque o primeiro baque do jogo é contra o Palmeiras. Sim. É um pênalti marcado pro Palmeiras que o juiz vai no VAR, né? E anula. E anula. E ele tira o pênalti. Pô, quando você tá num jogo precisando ganhar, o que você faz? Porra, desaba mentalmente. Não, o Palmeiras não. O Palmeiras continuou, continuou martelando, martelando. Acha o gol três minutos, quatro minutos depois. Foi pouquinho depois, né? Dez minutos depois faz o segundo. E aí, amigão. Vai pro segundo tempo já. Primeiro minuto do segundo tempo já matou o jogo. Tá 3x0. Aí acabou. E aí eu até vi o jogo com algum São Paulino, um amigo meu, ele falou, cara, já era. Tipo, quando tomou o segundo gol ele falou, já era. Eu falei, que é isso, cara? Ele falou, não, já era. Não tem como. Por quê? Porque aí você tem o Palmeiras todo pronto, psicologicamente, o São Paulo morto praticamente, apanhou. Não, o que eu vi das estatísticas, o São Paulo até chutou no gol, mas nenhum chute no gol. É. Não acertou a gol, mas não acertou o gol. E assim, e quando chutou, foi mais do segundo tempo. É. Quando já tava o 3x0. Que aí, logo no início do jogo, o Dudu faz aquela jogada espetacular, o Léo escorrega também, tem um azar do caralho. É. E aí faz o terceiro gol, que também pode discutir ali, mas não tem como botar na culpa do goleiro dessa vez, porque o time tava mal. É, então. Mas enfim. E assim, premio o Palmeiras, que foi de fato a melhor equipe do campeonato, é o melhor time de São Paulo. Perdeu um jogo que foi pro São Paulo. Foi. Foi o primeiro jogo da final.